Olá, na nossa conversa de hoje a gente vai falar sobre um setor muito pouco explorado no centro do Rio de Janeiro, sabe qual é? O turismo. Pois é, você sabia que 98% desse setor é formado por micro e pequenas empresas? Pois é, justamente essas empresas que sofreram e estão sofrendo muito com a pandemia do coronavírus, o esvaziamento do centro da cidade e também a tendência do home office. Para a gente conversar sobre as saídas para esses setores, a gente vai conversar agora com a gestora de projetos da Coordenação de Turismo do SEBRAE do Rio de Janeiro, a Thais Araújo. Thais, a gente sabe que o centro do Rio de Janeiro, ele sempre teve toda a cadeia dele comercial voltada para as empresas, né? E sempre funcionava ali, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 6, 7 horas da noite. Depois disso, o centro do Rio de Janeiro sempre ficava muito vazio, nos finais de semana também. Só que o que a gente tem visto ao longo desses últimos meses é um longo final de semana que não acaba. Você acha que o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, ele ficou fadado a isso? A gente teve uma queda, a gente teve um esvaziamento por completo, né? Do centro do Rio, e hoje a gente percebe que essas empresas, elas precisam se reinventar. E aí, com isso, eu entendo que o turismo, ele pode ser uma saída, uma oportunidade em meio à crise. Como é que você faz isso, Thaisa? Porque como você consegue atrair essas pessoas turisticamente, não comercialmente, né? Que isso sempre foi o Rio, o centro do Rio de Janeiro, né? Como mudar isso? O centro do Rio, ele favorece, tá? Que seja atrativo para que as pessoas venham até ele. Então, a gente ter o que oferecer, a gente ter o diferencial num ponto que as pessoas não dependam, né, tanto de transporte público, que dificulte esse acesso, que as pessoas consigam chegar aqui de uma maneira facilitada, isso é o novo nicho para o turismo, isso traz segurança para o turismo. Hoje, o perfil, né, o que se considera, né, o novo perfil, né, é muito turismo ao ar livre. E aqui no centro do Rio, a gente consegue oferecer isso, né? As agências têm atuado muito com o walking tour, né, através de roteiros e produtos diferenciados. E tem um envolvimento, a gente tem, consegue trazer isso para a parte histórica do Rio com segurança e de forma atrativa. Eu queria voltar na questão dos roteiros que você mencionou. Muitas empresas, muitas dessas empresas estão localizadas dentro do Rio Antigo, né, do centro histórico do Rio de Janeiro. Como é que tem sido essa conversa, né, com essas micro e pequenas empresas? A gente teve a oportunidade de lançar um programa de qualificação, Transforma Turismo, né? E esse programa, ele tem como objetivo, né, oferecer consultorias, oferecer, na verdade, um trabalho de reposicionamento para todas essas empresas. Com isso, né, através desse programa, a gente teve essa proposta, né, de se reaproximar dessas empresas que já tinham um produto, mas que estava, né, não estava adequado para essa nova realidade. E a gente trouxe consultorias de readequação. E com isso, com esse programa, a gente trouxe, né, essa retomada de atividades. Então, a gente conseguiu reunir todo esse grupo do Rio Antigo, Praça Mauá, que são pontos principais aqui do centro. Thaís, eu queria agora saber de você, pessoalmente. Você que frequentou o centro do Rio de Janeiro lá atrás, antes da pandemia, centro da cidade cheio, economia rodando, voltando, né, se recuperando das crises que a cidade, o Estado enfrentou. E agora você viu um novo centro da cidade completamente diferente daquilo que você já tinha visto antes. Você, pessoalmente, o que espera do centro da cidade? Eu espero e desejo, né, reencontrar mais vida aqui para o centro do Rio. Seja pelo olhar do turismo, seja pelo olhar, né, comercial da retomada das empresas dentro da nova realidade, que elas entenderem, né, que seja melhor para cada uma delas. Mas eu espero reencontrar vida, né, e é como eu comentei, e eu espero que o SEBRAE possa auxiliar nesse processo, principalmente, né, com o setor do turismo, que a gente possa trazer, né, ressignificar essa região da melhor forma possível, porque eu acho que os empresários daqui da região, eles estão sentindo falta disso, dessa vida, né, que a pandemia levou. E aí